Meu Deus, procurei pra você, meu Deus, eu não conheço a tua vida, mas Deus já escreveu assim na tua testa, Ô Glória, meu Deus, Senhor, Deus já escreveu assim, ela é minha pastora, filha, a Pai do Céu, Ô Glória, meu Deus, Senhor, que que isso, Deus já mora assim pra ganhar uma obra, Fala pra ela, que o diabo não quer, ô Glória, que ela incansa o degrau que eu tenho pra vida dela, Ô Glória, mas Deus já leu assim pra mim, fala pra ela, ô Glória, que hoje eu tô quebrando tudo mal com a tua vida dela, Fala pra ela assim, ô Glória, Deus já leu assim pra mim, fala pra ela, ó Glória, se preparar, Porque tem grandes coisas a fazer na vida dela, eu vou ganhar, porque tem muita gente, eu vou ganhar, Que vai necessitar, na geração da pastora, a Patrícia, a Lava e a Sra, o Imini, a Lava e a Sra, Eu amo a Nábia, eu vou ganhar, 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 Que Deus já leu assim pra mim, eu vou ganhar, é de família, Deus falou para mim É de família O Senhor falou assim O pastor Ele falou comigo Oh glória Quer falar comigo alguma vez Oh glória Me contou alguma coisa De tua vida Deus não é fator, mas ele revela Oh glória Porque eu estou dando para você E Deus falou assim para mim Fala para ela Que é de família o chamado Eu falei de família Mas eu também, meu Senhor Ainda só é assim para mim É toda família Que tem a palavra na cena É toda família Que Deus levanta o pastor Deus está levantando o pastor E Deus falou assim para mim Que também vai levantar Por nome é de vida Eu vou levantar Eu vou levantar Deus falou assim para mim Fala para ela Eu vou levantar Que o diabo estava tentando tocar Na luta do grito Eu vou levantar Eu falei assim O que é isso? Deus falou assim para mim O diabo estava tentando tocar Porque o cara do pastor Ele também Ela vai achar Eu vou levantar Mas Deus falou assim para mim Fala para ela que vai crescer Deus vai encher Ela vai achar Eu vou levantar 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 Eu falei assim, é o mal que eu estou tirando, que estava tentando travar a vida dela, dançando assim para mim. Fala para ela, agora, que hoje eu coloquei a fulha e a demoraçada por terra, que eu pego o melhor que eu estou aqui da nossa família. Levanta a mão da glória, ele vai falar a ele.